O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Vou rodar o caninete, vou seguir direto até onde eu quiser Vou lembrar esse amor, seu vitário, tranquilo e na cor até onde eu O meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Eu não vou ficar aqui para mim, eu não rindo pra onde eu já estou Pois o meu coração está cansado de ser torturado e precisa de alguém Eu não vou ficar aqui para mim, eu não rindo pra onde eu já estou Eu não vou ficar aqui para mim, eu não rindo pra onde eu já estou